Bom pessoal, começando aqui, um novo save em Wild Hearts, a gente vai conferir juntos aí, esse início de jogo, tem muita gente querendo saber como é que o jogo está, aqui é uma noção, estou jogando aqui a versão de Playstation 5, ok? É uma versão que está bem estável, comparado a outras versões, como a versão do PC e a versão do Xbox Series S, e tem tido muitos problemas de otimização, beleza? A gente vai jogar um pouquinho aqui, e vou decidir se vou fazer um detonado completo, como eu faço com Monster Hunter, depende também se vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo, né? De detonado, de mostrar o jogo do início ao fim, progressão de personagem, é se vocês querem mais conferir os guias e dicas e tudo mais, né? Vamos seguir de início, que ele vai mostrar alguns comandinhos bem básicos, de corrida, mover a câmera, redefinir câmera, e a gente tem que seguir aquele carinha ali, vamos lá! As borboletinhas aqui, tinha um bichinho morto ali, a gente vai continuar perseguindo o... aquela criatura ali que parece um Kelby, né? Do Monster Hunter, pra quem... pra quem já joga Monster Hunter... sabe... sabe da criatura que eu tô falando. Aparece duas criaturinhas básicas aqui... pra gente... sacar aqui e... conhecer alguns golpes básicos... eu... eu, particularmente, não uso o sistema de mira, eu tento jogar esquema Monster Hunter mesmo... é... simplesmente... reposicionar a câmera... da forma que a gente tá acostumado, né? sem trava de mira, sem nada do tipo. aqui a gente tá jogando... a versão... é... e fica disponível... pelo... pra assinantes da EA Play. lançamento oficial do jogo é no dia... 17. Aqui a gente entra no Stealth... rapidinho ali na grama... mata a criatura... e... basicamente é pra... pra dizer que o Stealth existe, né? aqui... ele vai ter um pouquinho de história... e... aqui... a... ambientação... tá bem de boas... inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui nas configurações... ... gráfico... tá priorizando o desempenho... uma opção eu acho que essa opção que eu vi hoje que ela suavizava o efeito de neve e tal acho que é no pc nos consoles parece que não tem essa opção interagir aqui tem uma caixinha vamos seguindo engraçado que a gente entra aqui nessa área e depois volta e aí vai ter um carinha ali com a máscara vai contar umas historinhas você vem de longe, não é? talvez o mestre dos magos tenha uma mão nos caminhos de cruzados aqui vamos falar um tempo então um visitante na terra do oeste você percebe que asma é fraude com o perigo montagem e rivers a base do seu grande poder a terra que se transforma a terra que se transforma sim eu falo de kemonos rampante rampante nessas partes few humans remain driven from what is now kimono territory for lack of sustentance hahaha listen listen to me preaching to buda for one look at you speaks volumes the god let's back your hands the blade at your side you are no stranger to kemono you from me you now this i this this is O personagem deve ser alguém importante, talvez, né? Que tá se fazendo de um bobinho de músico aí. Mas que em algum momento pode tirar essa máscara e a gente saber quem realmente lhe é, não sei. É, porque é o disfarce. É, porque é o disfarce. É o meu visite. Dentro, não há nada. E, enfim, não é uma visão para pessoas sensíveis. Ou pode ser um cara machucado, né? Nosso personagem não tem voz, então, nas respostas dele, a gente meio que escolhe o que vai responder. Ah, o norte. Uma terra forte. Ainda não tem voz, nós somos pesquisadores, eu ouço. Desculpa, os dias de pesquisadores sendo revestidos em Hinamoto são longas. É tipo Zelda. Zelda também não tem voz, a gente só escolhe, né? Mas cada um... Mas cada um, os pesquisadores que enfrentam o fomem hoje, são muitos. Tem a opção de colocar o tamanho da legenda, pessoal. Mostrada como um bom pesquisador entre nós. Então, você vai deixar sua casa e viajar com o Asma por si mesmo, ainda mais seguirem a vida como pesquisador. Por que? O que te compõe a pesquisar? Ah, a testa de força. Vem! O coração de uma verdadeira guerreira que você tem. Certamente, duas batalhas de um kimono são duas batalhas de um milhão de homens. Quem será esse cara por trás da máscara? Eu me pergunto. Com a idade. Uma compreensão curiosa para o consul. Bem... É claro para mim agora. Você tem uma vontade forte. Um milhão de homens. E onde há um milhão, há um caminho. Você pode mudar. As eu me emprego, um milhão de homens não é um milhão. Um milhão de homens não fez nada. Daí, o Asma pode ser um lugar pra você. O mesmo assim, de fato, enough of this thing, becomeersch. O seu nabepot tem um tempo que para empolga. Agora é o momento da gente criar o nosso personagem. Então, esse aqui é o nosso sistema de criação de personagens. Você escolhe um rosto básico para começar a criação. Vou deixar o formato do rosto. Primeiro o cabelo aqui rapidinho. Esse aqui. Calma lá. Espera aí. Aqui. Cor do cabelo. Mechas, franja. Eu acho que o penteado... Deixa eu ver aqui. Esse aqui mesmo. Agora deixa eu só escolher aqui. Formato do rosto está de boas. O formato do olho. Eu só queria ver a cor mesmo. Cadê a cor do olho? Aqui. Pronto. Não vou... Perder muito tempo aqui na criação de personagem. Não vou passar direto. Aqui tem a voz também. Roupa de baixo. Vou deixar essa daqui mesmo. Vamos ver as vozes aqui rapidinho. Toda a cor. Toda a cor. Vamos lá. Não é tão difícil agora, hein? Só o que eu precisava. Não é tão difícil agora, hein? Estão em lugar. 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 Acabado. Ha ha ha. Só... Não é tão rápido. É... Tudo está em lugar. Vamos lá. Para isso aqui. Personalidade. Eu não sei muito isso, de personalidade, para que que serve. Mas beleza. Ocultar capacete eu vou ocultar, que eu acho maneiro mostrar o cabelo. E, basicamente, é isso. Finalizar aqui. E o nosso personagem vai ser a Lepsa. Lepsssa. Pronto. Não consegui ativar o online do jogo. Sempre dá uma mensagem de erro da EA, vou procurar depois para ver se eu consigo alguma coisa. Dentro da velha trânsito chamada de Harugasumi-Way, está Minato. Uma pequena cidade onde os poucos pesquisadores que ficam em Hinomoto se juntam. Com seus habitantes, você pode, talvez, compartilhar. A gente começa com a apresentação de um monstro. Que é o flagship do jogo, né? É aquele lobo do gelo. Você vai se encaixar. Um pesquisador, fracassado em uma casa natural. Aham. Falou como um pesquisador. Você sente isso? O barco está fechado. Isso será a medida do seu metal. Correu? Não, está aqui aí. Muito bem! Agora a gente coleta o material dos bichinhos. Como vocês podem ver, a versão do PS5 está bonita, está estável. R1 e X para você escalar e seguir em frente. Tem uns coelhos aqui. Um efeito de neve. Parece uma chuva, né? Parece uma chuva. Não sei se é um efeito de nevasca. R1 e X para manter e agarrar. Ele tem um sisteminha de estamina para escaladas que acaba muito rápido a estamina. A estamina é essa barrinha lateral que aparece do lado direito. R1 e X para manter e agarrar. R1 e X para manter e agarrar. Faz o rolamento com bolinha. Golpes com quadrados são golpes mais rápidos, triângulo um pouquinho mais... E aí o jogo meio que faz aquela batalha de introdução. Mas ele não deixa você continuar, ele meio que já porta a história, meio que uma introdução de história só. E aí tem o momento Zora Magdaros aqui do Wild Hearts. Estilo Monster Hunter World. Aparece uma criatura que é tipo uma estrutura gigante. A Câmara e a Câmara de Brasileiros. Uma coisa ainda... O que a esperança permanece, talvez? Deixe-a virar o seu sangue em sua alma. Deixe os espíritos nos karakuri se juntarem em sua alma. Deixe-a virar o seu sangue. Por isso é seu destino. Encontre Minato. Encontre o seu sangue dos karakuri. Apenas lá, seu sangue será verdadeirinho. O jogo quando está em cutscene é bonito, né cara? Como se diz? Esse jogo está entre o Monster Hunter World e o Monster Hunter Rise. Está no meio. Monster Hunter World é mais puxado para o realismo. Rise é mais puxado para o artístico. E ele está no meio do caminho, né? Ele tem umas pegadas puxadas para o realismo e um estilo de arte. Meio desenhado, meio anime, meio colorido, né? Ele está no meio do caminho dos dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente usou o primeiro Karakuri ali, e agora o jogo meio que quer que a gente faça outros. A gente precisa das linhas, essas paradinhas aqui. Pra poder construir. Novamente, L1, no caso eu estou jogando Playstation, L1 ao quadrado. É bem rápida a construção, é bem tranquilo. Pra subir basta se aproximar também. Às vezes confundo o botão de... O botão de se agarra na parede, é o R1. Vou ignorar esses bichos aqui, vou seguir em frente ali. A estamina acaba super rápido, pessoal. Super rápido. Não sei se mais pra frente tem algum sistema pra aumentar a estamina. A mulher tá aqui, a gente vai construir. Na verdade, a gente precisa interagir com isso aqui primeiro. Karakuri dragão. E agora a gente pode fazer... Aperta pra cima aqui. Não. L1 pra cima. Ó. Força do dragão. Desobstrui o força do dragão. Tá. Então a gente tem que... Desobstruir isso aqui. Pronto. Agora sim, a gente pode fazer os Karakuri do tipo dragão aqui. Aperta o L1 pra cima. Vou colocar um... 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 Acampamento. E também... Uma... Uma fogueira. Agora a gente volta a conversar com ela. Eu acho que a gente vai ter que caçar ele Mas antes, deixa eu ver se eu consigo conversar com ela aqui Não, a gente vai ter que ir lá Então, antes de ir, deixa eu ver aqui Esse aqui é um local que a gente pode usar pra treino, tá? Só que na primeira missão, ele não funciona Mas beleza, então vamos lá fazer uma caçada, nossa primeira caçada Caça o Kemono pra proteger o acampamento Ratazana É uma Rói Flor Dar quatro ataques seguidos Um, dois, três Criando também, dá Vamos recuperar nossa vida Não pode ir com muita sede ao pote não O jogo tá pedindo pra gente conjurar uma caixa Rabada Um, dois Ai Nossa senhora Assustei ele agora Deixa eu recuperar aqui, né? Dá mole não É porque tem umas animações que a gente fica um tempão preso Tipo um segundo golpe com o triângulo Fica um tempão, ó Ele guarda a arma, ó Tá vendo? Então você tem que calcular esse tipo de coisa pra ver se vai dar tempo O suficiente, né? É um ataque mais pesado Olha os ataques aéreos Ele bate nas caixas também mesmo impacto que a gente dá no chão já tira dano também vamos recuperar nossa vida se a gente segurar o L2 pessoal o jogo meio que mostra como se fossem os guia-loons lá do Monster Hunter World olha o dano massivo ai tomei porrada calma lá recuperar um passo para trás sem muita sede ao pote tá bem otimizadinha na Playstation 5 pessoal olha ele bateu de cara toma tá vendo não adianta ter muita e com muita sede ao pote não olha a sequência olha a sequência meus amigos brutal velho já tá mancando mano já tá mancando já tá mancando vamos aqui ó aperta o L2 ó ele tem tipo uns guia-loons e vai vai te emocionar a localização do bicho e aí o bichão se liga na brutalidade máxima mais que excessiva meus amigos se liga na brutalidade e aí vou dar descanso para ele não deixa eu sair daqui né deixa eu sair daqui né porque agora ele ficou bravo muita calma nessa hora ó toma ah droga fui com muito assedio ao pote deixa ele bater ali ó isso meu garoto agora vai hein chega na sequência vamos lá vamos lá e aí eu vou não eu não eu 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 o rapaz e tá maluco do céu meu Deus do céu meu Deus do céu meu Deus do céu tô inconsciente aqui verre puta que pariu ai meu Deus calma lá manos não adianta ter pressa tome tome bicho tava semi-morto mas querendo dar trabalho ainda velho GG semi-morto e querendo dar trabalho parece que ele fica mais bravo né quando tá perto de morrer tá aí meu amigo tá caçado com isso a gente conclui a nossa primeira caçada aqui do da história do Earth tá e aqui tem um esquema de viagem rápida que a gente pode usar aqui ó voltar lá para acampamento E você... um pesca? Você deve ter me salvado como posso te repassar? Eu seria morto agora se não fosse pra você desculpa, eu sou o Natsume uma escravo de Minato uma pequena cidade só por aqui Eu vim para recolher materiais, mas eu deveria ter sido derrubado quando o gênero atacou. É o que eu lembro. Oh, realmente? Eu seria feliz para mostrar o caminho nesse caso. Só que... Bem, um único olhar só ajuda a 100 perguntas, como eles dizem. Vem comigo. Rolou um tremor que destruiu aquela ponte ali, pessoal. Aquela ponte faz a ligação com a cidade que é tipo a vilareja aqui desse jogo. Sim, isso é certo. Ele só veio comigo porque eu insisti. Se o pior aconteceu, eu... Espera. Você é um pescador, então, provavelmente, você ganha um trabalho fazendo missões de pescadoras. Você pode me apoiar? Eu vou fazer o que eu não posso ajudar também, claro. Obrigado. Eu não vou esquecer disso. Foi um co-haku-nushi que nos atingiu. Os minato-hunters chamam eles sap-scourge. Eles estão sempre causando problemas. Você vai precisar de uma arma decente para o atingir. Mas eu posso ajudar com isso. Nós, blacksmiths, não podemos lutar com o gênero, mas dê-me uma banca de trabalho e eu vou honrar qualquer arma que você puder me atingir. Um pouquinho de historinha aí. Então, vamos voltar para o acampamento para organizar nossas ideias. Beleza, vamos lá. PC e Xbox Series S, principalmente, é bom esperar o patch day 1 e ver se vai arrumar. Se no patch day 1 não arrumar, aguarda o Digital Founder e alguns veículos de comunicação falarem se o jogo está rodando bem. Porque essas plataformas eu sei que realmente está precisando de otimização. Aqui os tipos de Karakuri. Vamos pegar aqui a Forja de Campo. Isso aqui também é importante, a Torre de Caça. Beleza. E o desidratador de alimentos. Vamos construir aqui agora. Então, primeira coisa, a mesa de campo. Também. Uma paradinha aqui para comida, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a Forja. Forja é uma arma. Eu vou fazer um espadão aqui agora. E vamos ver se a gente consegue já melhorar ele. Ó, tem um pra... Tem um aqui selvagem, né? Aqui é detalhe da habilidade. Aumenta o ataque e aumenta a chance de danos críticos. Eu vou... Eu vou... Ó, eu tenho material para fazer esse aqui. Eu vou melhorar ele. Aí a gente já... Já pode até... Melhorar para esse Roy Flor aqui. Só que eu teria que dar uma farmadinha nele, né? Já daria para dar uma melhorada ainda maior na minha... Na minha GS aqui, né? Ela chama Nodashi. Beleza. Por enquanto, a gente vai com ela. Já tem as armaduras aqui também, né? Deixa eu ver aqui. Informações de equipamento. Vamos ver se a gente já forja. Eu vou forjar isso aqui, ó. Especialista em linhas. Porque ele aumenta a quantidade de linha de Karakuri que você pode extrair por vez. Isso é bom, né? Já que a gente usa muito Karakuri. Vou equipar isso logo. Essa não tem nenhuma habilidade. Por enquanto, vou usar só essa mesmo. Olha, pessoal. A gente vai caçar agora o... O ceifador. Eu fiz um acampamento aqui. Neste local. Tem uma torre aqui também. Vou colocar para buscar. Fica aqui bem nessa cachoeirinha. Ele está para onde? Está para cá. Parece que está logo aqui. Eu acho que já dá para cair aqui assim. Está na área de fogo aqui, ó. Essa área é perigosa. Eu vou começar a dar boas vindas para ele aqui. Eu vou começar a dar boas vindas para ele aqui. Eu vou começar a dar boas vindas para ele aqui. Eu vou começar a seferirinha. Acaboum isn'tam, né? Eu vou começar alb competir. Eu vou começar com a力. ockитесь. Vamos lá? Vai! Passucado. Tchau. Ai, tem que tomar cuidado porque quando ele vem rolando, ele tira bastante, não? Tira um daninho legal. Correu, hein? Correu. 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 Estou bravo, hein? Ok, surdo. Deixar esperto, mano. Ele ataca com a cauda, ataca de um lado, ataca do outro. Pegou ainda. Mancou já. Deixar espertão. Tá mancando ali. Se tivesse uma armadilha, eu dava pra capturar, né? Tô estonado aqui. Tchau. Tchau! Caiu. Toma, toma. Nossa, no meu último golpe. Não, 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 não. GG. Caçado. Show de bola. Curte o espadão. A única coisa que eu senti falta foi no encontrão da vida para você conseguir tancar. Tancar alguns movimentos quando desce, né velho? Forja de arma. Vou fazer a melhoria da nossa arma aqui. Para isso, pessoal, para a melhoria da nossa arma, a gente precisou caçar mais algumas vezes o presa de Royflor, ok? E a gente precisou quebrar o dente dele para pegar a presa e precisou quebrar o rabo dele que cai o fruto. Que é esse fruto de Royflor. Beleza? Para reenfrentar os monstros mais de uma vez, você precisa construir. Você vem cá. Aperta o L1 para cima. Constrói uma fogueirinha dessa aqui. Quando você sentar na fogueira, você tem a opção de caçar um monstro que você já caçou, tá vendo? Você pode caçar ele mais uma vez. Então, caça ele novamente até você conseguir esses itens que você precisa. Beleza. Agora, a gente vem aqui na forja, a gente vai melhorar nossa arma. E ela vai de 150 para 162 de ataque. E ela tem duas habilidades, né? Maestria em acertos críticos e linha desprotegida. Essa linha desprotegida inibe a perda de vigor quando estiver sem linha de Karakuri. Ok, vamos lá. Melhoria executada. Agora, está faltando só Pedra Luz. Para eu fazer essa melhoria aqui, ó. De 162 para 255. Bom, pessoal. Como eu não sei onde eu acho a Pedra de Luz por enquanto, eu vou avançar na história sem fazer esse segundo upgrade, tá? Urora. Então, a gente vai descobrir agora uma criatura que rugiu. Vou seguir ali aquele ponto de viagem rápida. Eu vou seguir esse ponto aqui agora. Beleza. E faço um corte para lá. Ó. Aqui a gente já ganhou acesso ao... A tirolesa. Então, vamos fazer uma rota aqui. Para facilitar nossa vida. Aí. Minério de cristal pequeno. O jogo é bonito, ó. Aqui, ó. Tem um documento da Fábula das Flores. Que dá um troféu. Ô, mano. Não! Putsgrilo. Será de onde ele volta? Vai, meu filho. Pula! Aê! Pulou! Olha quem tá ali. Semente de gergelim. Aqui. Simples. Ah! Não! Não! Éerto! Não! Ah! Não! Ah! Não! É... Acho que é isso. Não! Não, não, não. 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 não.